Fala galera, beleza? Aqui quer falar Sérgio Gamer E hoje eu tô aqui com o meu amiguinho touro, hein Flávio E hoje o desafio vai ser quem fica mais tempo em cima do touro Só que não vai ser fácil Porque vai ter sempre pelo menos duas pessoas pra tentar derrubar a pessoa que estiver em cima do touro Quem ficar mais tempo em cima do touro ganha uma banana split Eu vou explicar o desafio Minha mãe vai ser a juíza Eu vou fazer a contagem do tempo de cada um de vocês, dos participantes E esses dois aqui eu tenho quase certeza que não vou conseguir E aí pai, o que você tá achando do desafio de hoje? Tô achando o desafio bem difícil, mas eu vou ganhar mais uma vez E você Rian, qual é a sua expectativa? Todo mundo já ganhou o desafio, agora é minha vez pelo menos ganhar uma, né? É hoje, Diego Não, vai perder pelo menos umas três Esse desafio vai ser daqueles, hein? Bora pro desafio, galera! Meu braço não vale, né? Meu braço não vale, você é baixinho, tem que pegar o touro Eu não vale, meu braço não vale Tá pegando a mão Na mão é justo Eu Você é baixinho Eu Nem alcança Sai, sai Você é baixinho, você é baixinho Nem meu nem seu, então Ai Vai, sai Você também bate Você também bate É meu nem seu Ai Tá na água também Não vai não Meu touro É meu É meu esse touro Ai Eu vou acabar passando a bagunça e vamos conversar aqui Galera, vamos acabar com essa bagunça, eu já ganhei Olha só, vamos tomar cuidado Galera, vou iniciar agora o cronômetro Ele caiu, peraí, ele caiu Deixa ele subir, depois a gente empurra, peraí Calma aí, Sérgio Tô ajudando Vou começar agora o desafio Cronômetro zerado Iniciar Valendo Tá pra caramba, tá pra caramba Trinta segundos e vinte E aí, Marcos, como que foi ficar esse touro Foi bem difícil, mas foi divertido Acho que foi bem Eu não tô conseguindo mais que dez segundos Galera, eu tô com medo dele Porque ele já fez trinta segundos E agora a gente vai iniciar a segunda rodada do papai Valendo Eu vou derrubar Caiu Foi fácil Vinte e dois segundos Vamos pra última tentativa Esse touro tá bravo, hein Terceira e última tentativa do papai Iniciando, valendo Vai cair de novo Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Então, esse aqui não foi o melhor tempo do papai Quatorze vírgula dezoito segundos Agora é que? Sou eu Sou eu? Vou recolher até agora Não posso Ixi, Lilian Agora vai ser minhas tentativas Adentrei subir e não consegui É difícil, é difícil Mas eu tô com muita vontade Pra essa banana split no final Então, eu vou conseguir Tenho fé em mim Se liga aí, galera A gente vai fazer de tudo pra derrubar o Rian E essa banana split vai ser minha Vai cair Vai cair Vai cair Rian não vou balançar não Vai deixar sozinha Posso conversar o tempo, Rian? Isso aqui não é fácil não, gente Não vai precisar de corpo não Já vai cair sozinho Eu vou ficar aqui assim Eu vou ficar assim, ó Podemos? Eu vou ficar assim, ó Podemos iniciar? Pode Primeiro tempo do Rian, gente Iniciando Já Aqui Não soco Não soco Não soco Não soco Espera, eu vou usar o meu técnico Oi, já caiu Tá com 55 segundos O Rian tá sendo o primeiro Olha aí, Linho Olha aí, gente Vai Derrubbei um Valeu Um minuto e doze Mas eu acho que não tá valendo É pra ficar sentado em cima do touro É, realmente Eu acho que não valeu Acho que a gente vai ter que fazer de novo Essa agora é a segunda tentativa do Rian A primeira não valeu Ele já passeou Então agora vamos começar a segunda tentativa dele Tá valendo? Tá valendo Vai, pode ir aí 15,3 segundos Galera O Rian tá perdendo 100 A minha técnica especial Subia no touro E fica empurrando ele Valendo Valendo Ô, mãe, três vai estocar Três vai estocar, pai Pai, solte mim, criança Que isso, que isso Que isso, que isso, criança Que isso, mãe Vai Paralho 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 Só da trava, hein Vocês também sobram Não vai conseguir um laudo, não Já passou? Já passou, né É o rei É o rei Mas vocês vão derrubar, não 52 segundos 52,8 52,8 Você tava ajudando ele Você tava ali Ele tava segurando em você Passa é do Marcos Não, ele tava pendurado Não valeu A voz split é minha Galera, ele tava pendurado Não valeu Agora é minha vez Eu tô com medo Porque já que eu derrubei ele Mais três vezes Ele deve tentar Me derrubar todas as vezes Agora, galera Eu vou pedir pra minha mãe Os meus chapéus da sorte Mãe, traz o meu chapéu da sorte Por favor Só se for Agora Obrigado Bora lá Vai cair, hein Ixi Nem começou Ninguém te empurrou Já tá caindo? Olha quem fala Galera, esse tour é muito brabo Tô com medo Vamos iniciar o primeiro tempo Do Serginho Gamer agora, gente Valendo Tô mexidinho, ó Só um cara travadinha Esquerra, direita, esquerda, direita E não caiu Ai, Serginho Eu sou brabo 으로 Oh! É Eu sou brabo Eu sei Vai cair, ó inteligente De çeque de Feve Para a founding Eu cousins Eu tenho Eu toro Eu 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 e agora tá com fudendo piscina já vai falar o teu oi 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 ganhei mas bora de novo a soma um pouquinho ele galera comenta aí embaixo porque vocês estão achando do desafio e bora de novo eu já aprendi a pegar um tempo a não mexer agora a gente vai para a segunda tentativa de serginho valendo E aí 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 38 segundos 2,4 38 segundos 2,4 Foi um bom tempo também Vamos tentar manter um novo recorde Vamos lá minha última tentativa Eu tô muito feliz Porque eu ganhei, eu nunca comi uma banana split Eu tô muito ansioso Porque eu nunca comi uma banana split Ele não sabe, mas a banana split É grandona, comi tudo Bem gostosa Gente, agora é a terceira tentativa dele Vamos ver como é que o Serginho vai se sair Valeu amor É então Ele caiu rápido né Ele caiu rápido Galera, perdi isso aqui Pelo menos eu já ganhei a banana split Galera, curtiram o desafio? Se curtiram deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho, compartilha E comenta sua cena preferida Também bota no meu código de apoiador E agora a gente vai adorar a melhor parte A da banana split Trouxe a nossa banana split E eu como juíza vou fazer a entrega Do prêmio para o Serginho Gamer Nossa mãe, nunca comi uma banana split mãe Essa banana parece ser muito boa Eu quero ir logo comer mãe Você, o meu pai e o Rian Vão poder comer uma colherada E depois pegar o pote e comer SelENN Uhured E depois eu não vou colocar com boca não Então eu tenho que escolher de rit Tá gelado? Tá gelado Tá gelado? Como que tá, Sardinha? Isso aqui nem falava, não tá processando o gosto. Galera, isso tá bom, só que eu vou dividir com eles. Esse tá seguro pra vocês. Mas lembrando que não pode colocar colher de volta. Galera, vocês curtiram o vídeo? Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta a sua cena preferida, bota o meu código de apoiador e agora a gente vai degustar uma banana split, que eu nunca comi uma banana split, é sério. Até o próximo desafio e bora comer! Tchau! 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 Tchau!